Música Oi gente, tudo bem? Então, eu sou o que mais um vídeo pra vocês E só pra contar de você gravando ele Ontem no caso, falando no termo de vocês Gravamos ele ontem a noite, no caso Hoje é a noite super atrasada E é pelo primeiro celular, tá gente? Só pra deixar claro que você vai Por quê? Mas por que você gravando pelo celular, minha filha? O que você tá arrumando? O que você tá arrumando é porque assim Minha mãe tá fazendo um curso lá de câmera Um negócio assim Então a câmera, em resumir, a câmera não tá aqui em casa Não tem cartão de memória, não tem câmera, não tem nada aqui Tá só o celular Só o celular, então a gente vai usar o celular O que tá tendo no momento Tá tendo, então vamos usar o celular mesmo Não tem problema, né? E a gente vai fazer um responde Porque a irmã está no Google Pique De fazer o desafio ainda Porque você tem que estar com uma alma boa Inspirada, então é uma boa Nossa, olha onde? Não, mãe Não entendeu Uma alma de bem-estar E por que que não é um desafio? Porque ainda tá muito recente A morte da nossa vez da avó Então, infelizmente, a gente não tá dando pra Não é pique de animação Porque não é um desafio E vamos lá pras perguntinhas E a gente foi Pedir pra vocês perguntarem, no caso Pelo Snap Então se você não segue a gente no Snapchat O Instagram é Belezatinho Oficial E tá rolando Sortei do iPhone Pra quem não sabe Corre lá E eu tenho meu Instagram Pessoal também, gente Que é Alane Petrinho Arroba na Sane Petrinho Isso aí Gente, você já está no meu Instagram E eu nem creio E eu tenho meu Twitter também, tá, gente? Que é É arroba na Sane Petrinho também O meu Twitter Eu não sei o meu Twitter É... Mariane Petrinho Fá assim, né? Tudo é Mariane Petrinho Ou Mariana Andréla É com a Sane Petrinho Tudo bem Primeira pergunta Seu padrasto e sua mãe Dão muita regra pra você e pra Mari? Foi a Bia.barreias que perguntou Um beijo, Bia Um beijo, Bia Então, é regra de tipo... Ordem Ordem, não Mas, tipo, são rígidos O básico, gente Porque não é chato Lá no mundão É uma coisa natural, né? Tipo assim Rígido Nem... Ai, com Deus Vai fazer... Então, gente Então, é uma relação normal Não tem muita regra rígida É regra normal Mas é... Normal A Lília Silvano perguntou Se vocês pudessem escolher uma série Para fazer uma temporada completa Qual escolheriam? Nossa, gente Que difícil essa pergunta, cara Essas são milhões de séries Mentira Almoço 10 no mínimo Nossa, isso tudo? Mentira Uma série Gente Eu escolheria... Não fico Eu escolheria Tim Wolf Tipo... Eu Tipo... Ai, que difícil, cara Once upon a time é legal, né? Porque tem aqueles trens... Once upon a time é legal Porque você tem que... Não, mas eu não escolhi ainda não, mas bem De pensar o resto da... Once upon a time Porque é mais legal É uma coisa bem... De ficção A próxima pergunta é da Casey Underline Soares Como seria a reação de vocês Ver uma multidão de fãs de vocês na porta de sua casa? Manda beijo Um beijo Eu acho que já vi um sonho de um grupo de sete pessoas Imagina uma multidão Imagina uma multidão Tipo... Eu ia ficar assim... Surpresa Ah, seus louquinhos Vem me abraçar Ou não, né? Porque na hora eu fico morrendo de vergonha Ai, Ari Mas é isso aí A gente ia... Não sei Porque eu nunca teve uma multidão na porta da minha casa Mas é Tan, tan, tan Dona ideia pro povo A próxima pergunta é da Millie Alchapar Qual é a altura da Mari e a sua, Nath? Não, é Millie Alchapar Qual é a altura sua e da Mari? Um beijo A Galatane é a altura de um Smurf Eu tenho 188 de altura Não sou pequena O meu é a altura de um Avatar Ela tem um e setenta As duas são azuis Detalhe, né? Como se a gente fosse azul, assim Ela tem 73 de altura Um sete três A Nathane é um cinco oito Verdade É a próxima Então, é um beijo pra vocês Se disseram eu não beijo Um beijo É... Olivia Ferreira 2 Olivia Underline Ferreira 2 Perguntou Se vocês fossem chamados para uma novela Vocês iriam? Vocês gostam de atuar? Manda beijo Um beijo Um beijo Gente, eu gosto bastante de atuar Toda gente já até fez aula de teatro Mas eu acho que se me chamasse Eu não faria Gente Eu adoro atuar Eu gosto bastante Acho diferente Porque se você sai de você Isso é legal Porque eu sou meio retardada Então ser uma pessoa inteligente Ou mais burra ainda É legal Mas eu não sei Acho que não faria não É porque aqui em casa A gente não gosta de novela A gente não gosta de novela Eu gosto de filme e série Isso eu gosto É Não, se fosse tipo Um filme eu faria Tipo, nem pensaria duas vezes Mas novela Não Não gosto Mas foi uma novela muito boa, né? É Tipo, o Rei do Gado Nossa Ué, eu gostava, gente? Eu gostava Eu gostava de chocolate com pimenta Nossa Aqui, ó As antigas, né? Até parecem 1900 bolinhas A próxima pergunta é Eduarda Monerati Qual é a viagem do sonho de vocês? Um beijo Um beijo E um beijo pra você também Porque eu não sei se eu mandei um beijo pra você Mas um beijo Gente, a minha viagem Dos sonhos ainda continua sendo Disney, Estados Unidos Miami Flórida, Orlando Tem vontade de ir pra França Ou pra Itália Ou pra África Não, que África Nossa Ah, é a África do Sul, né? Tá certo Ah, é É pra ver os animaizinhos lá No safari Adoro safari Eu morro de vontade pra lá Só pra ir naquele safari E ver os lugares assim Diferentes Eu sempre tinha vontade E ver as criancinhas de lá também Porque eu acho muito bonitinho Então É verdade Ai Ai E pros estates também, né, gente? Fala a verdade Que não tem vontade Então um beijo pra vocês Essa foi a sua resposta Nossa, não? A sua pergunta Oi, oi A próxima pergunta é Da Ana Underline Luisa PM Se vocês pudessem mudar Para um lugar Que não seja em Minas Para qual lugar vocês mudariam? Vocês, beijos Um beijo É pro Nordeste Tô brincando Gente É Eu iria pro Sul Eu iria pro Amazonas Algum lugar do Sul Que eu sou da paz Quem sabe pra Florianópolis, né? Então, né, gente? Eu vou pro Sul, gente Pupi nos aguarde Vou pro Sul, Pupi Aguarda, gente Eu vou Roberta Pupi Vamos morar perto da Roberta Pupi Sério, gente Nossa nova frente Nossa nova frente Pra quem não sabe Agora a gente conversa com ela Gente, um amor de pessoa Ela é a irmã dela Marina Marina Se você não conhece O canal dessas duas Roberta Pupi Marina Inspira Marina Inspira Tem no Tutu também Canal do Tutu Que é o irmão dela Gente A gente tem um grupinho No WhatsApp O grupinho no WhatsApp É nóis É nóis É nóis Vocês podem rir Ah, Roberta Pupi Ela imita Deus o It Ah, é uma anarquia Deus o It Pra quem não tá entendendo nada Vai lá no canal Vai lá no canal dela Vocês vão ver Você vai entender tudo Vai adorar Vai adorar Não vai conseguir Para de assistir Então, próxima pergunta Um beijo pra vocês Hanna Beatriz Oficial Quando sai o livro De vocês? Nosso livro Provavelmente vai ser No final do mês que vem Final de março E começo de abril Isso Tô com uma pelotinha no braço Se for tudo como Corrido Opa Se for tudo como a gente espera Vai sim sair No final de março No final de abril A gente tá muito ansiosa Gente Muito ansiosa E espero que vocês gostem do livro É A gente tá bem ansiosa A gente tá com muita expectativa Assim Então Um beijo pra você E Natalia Anderline Melo 03 Se vocês ganhassem da loteria O que vocês fariam? Faziam Fariam Manda beijo Um beijo Eu ia doar pras crianças da África Eu ia doar pra ONGs Isto Isto Gente Já tem o que precisa Se eu passar com necessidade Eu ia usar Lógico Mas não passo Então Não dá pra que Tem necessidade Ou não Se eu tivesse Algum parente Com alguma doença Que precisasse Do dinheiro Eu adoraria Uma imaginação fértil Ela via A minha imaginação Vai até O cachorrinho da esquina Que machucou E precisa de pagar Uma cirurgia Só que aí o médico Tá bom Vai Agora a próxima pergunta É da Pathy Barros Como vocês se sentem Sabendo que Tem um milhão De pessoas inscritas Assistindo e torcendo por vocês Eu sou uma delas Manda beijo É um beijo E Gente É muito De carinho Amor conquista É muito bom Gente Porque a gente nunca imaginava Sério E um milhão de pessoas A gente não tem noção Um milhão de pessoas Não tem noção disso Até porque Nem encontrei A gente fez Aí vai no encontrinho Em algum lugar Você já encontra Algumas pessoas Tipo Meu Deus Quanta pessoa Eu encontrei Aí você pensa Um milhão de pessoas Não é cético Você encontra aqui Outro lugarzinho Gente Nossa É muito Louco Vocês são demais De doido Um beijo Pra todos vocês Sério Tá difícil Hoje filmar Cada hora é uma coisa Agora Igual você lia O meu Vai ficar rosa Daqui a pouco O celular da Maria Na imagem do nada Fica rosa Que liando Vai Próxima pergunta Então um beijo Pra você Que eu não tenho jeito de falar Um beijo Pathy Barros Agora a última pergunta É da Rafaela Underline Matheus Pretende namorar Com qual idade Manda um beijo Um beijo Gente Não sei te falar Mas bem mais séria Tá Compartilizar Ai Tem uma pelotinha Porque Gente Você vai perder O tempo Da tua vida Ai Eu pretendo namorar Quando eu tiver Tipo Não Porque é isso Ai você é burra Desculpa Sem ofender Quem namora Eu pretendo namorar Quando eu tiver Tipo Uns 18 21 anos Ai você fala Nossa Porque Ah Porque eu quero Porque você namora Eu tenho uma perguntada Não Brincadeira Mas não Não pretendemos Não Mas bem mais velho A próxima pergunta É da Amanda Peraí A gente Viu que tinha mais uma pergunta Porque eu tinha falado Que ia ser a última Aquela lá Mas é porque tem mais uma aqui A próxima pergunta É da Amanda Underline Bittencourt E A pergunta dela é a seguinte Sobre o livro de vocês Vocês que escreveram Vocês que tiveram A ideia do livro Ser diferente dos outros Como falaram no outro vídeo Manda beijos Um beijo E Sim a gente Que tá escrevendo Juntas Porém A gente tá tendo a ajuda Da nossa mãe Que ela tá ajudando A gente a escrever Algumas partes do livro Porque Né gente Ela tem que dar Muitas coisas Então Tá tendo a participação dela também E Vai ser diferente Por quê? Porque muitos youtubers Já estão fazendo vários livros Então A gente resolveu fazer Um livro diferenciado Pra vocês Isso aí É A gente gosta Sempre de dar uma Modificada Lá no fundinho Assim Sabe Desconhece a gente E Por isso mesmo E gente Vai ter várias Coisas Programadas Para o livro Tipo Vídeos exclusivos Aí você baixa Por que eu ativo Lá Aí passa Na partezinha É Só você passar o celular No livro No link Que vai ter no livro Aí você vai O vídeo Vai aparecer no seu celular Então Vai ser alguns vídeos Especiais Para quem tem o livro Sobre o livro Também Não posso Coitar muita coisa Né Spoiler não Mas então Gente É isso A gente não pode falar muito Porque o negócio Tá ficando rosa E não tá querendo gravar Então Não tá Não tá cooperando muito Hoje Mas tudo bem Né Gente Tudo bem Depois a gente coloca Um pouquinho mais Para o livro Ainda mais agora Que eu cheguei No lançamento Então Um beijo Gente Espero que vocês tenham gostado Tchau Tchau Um beijo Para vocês Até o próximo vídeo Eu aguardo o vídeo de sexto Porque tá muito legal Então Um beijo Gente